Olá meus amigos espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos jogar aqui pela primeira vez StumbleGuys. Não sei do que se trata, eu sei que é um jogo que é bem comentado, o pessoal gosta de jogar bastante, mas não tenho a mínima ideia de como joga, tá? Entrando aqui pela primeira vez, vou ver como que eu vou me sair aqui, tá? Então já entrei aqui no primeiro jogo, ele tá pedindo aqui né, para colocar a idade aqui, eu vou colocar que eu tenho 18 anos, não quero parecer que sou velho, vou colocar que eu tenho pouca idade. Bom, aqui ele já pediu um para fazer o download aqui de um pacote de dados, beleza? Vamos clicar então para fazer o download do tal pacote, vamos aguardar aqui então, vamos lá, vamos dar um pause aqui no vídeo, beleza? Acabou de fazer o download, aqui ele pede para eu, vamos aqui né, reivindicar nossas moedas que a gente ganhou de graça aqui. Bom, acho que é isso. Bom, aqui a gente tem provavelmente nosso personagem, que dá para ver ele aqui. Deixa eu ver aqui, a gente tem botão play, deixa eu ver, entrega especial. Bom, eu confesso para vocês que eu estou entendendo pouca coisa aqui por enquanto, tá? Primeira vez que eu entrei no jogo aqui, vamos clicar logo em um play aqui, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo como é que funciona os esquemas aqui. Esperando os jogadores, vamos lá. É um jogo online, né? Aparentemente, carregando. Vamos esperar então carregar o jogo. Vamos ver. Cadê, cadê eu? Cadê o senhor? Ah, tô aqui, me achei já. Rapaz, tô meio perdido aqui. Vamos lá. Tô começando a entender que o negócio já entrou. Aqui tá dizendo que eu fui qualificado, vamos ver. Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. O negócio aqui é gelo, rapaz. Agora que eu percebi aqui. Fica patinando aqui e não vai. Uh! Difícil, hein? Ah, consegui aqui agora, hein? Já fui eliminado, hein? Aqui não deu. Aqui não deu chance, hein? Acho que agora aqui, no caso, eu não tô jogando mais. Tá, já que eu não tô jogando, vamos sair e começar de novo. Só ficar olhando aqui o pessoal jogar, não... Não tem muita graça. Vamos lá. Vamos lá, de novo. No gelo não fui muito bom. Vamos ver se em outro lugar eu consigo me dar bem. Escolhendo aí, então. Escalada do canhão, vamos lá. Esse aqui, na primeira vez, a gente conseguiu pelo menos... Eita! Ah, tá. São tantos jogadores que a gente até confunde o lugar que a gente tá aqui, mas enfim, vamos lá. Vai bola, vai bola, vai, passa, passa. E... Qualificado, vamos lá. Ih, rapaz, não ficou travado ali, hein? Espero que não seja... É... Não foi fase de gelo na segunda fase dessa vez. Vamos ver se a gente consegue... Tá, cadê eu? Uh, cai. Cai. E cai. Quando cai aqui pra voltar aqui de novo na ativa Aqui é difícil, hein? Beleza Dessa vez a gente consegue passar pra próxima fase Mas... Ixi, fui eliminado, hein? Novamente, não conseguimos passar aqui da segunda corrida, não Agora a gente pode sair e entrar de novo, né? Pra não ficar só olhando A gente quer jogar Vamos lá Apareceu aqui, será que é uma... Vamos equipar aqui pra ver Acho que é uma nova skin, uma nova roupa É, aparentemente é isso mesmo, vamos lá Agora a gente fica um pouco diferente Já confunde menos No meio de tanta... De tanto jogador Vamos lá Ah, tem outras pessoas também com a mesma roupa minha, hein? Falei que já dá pra diferenciar um pouco Mas nem tanto assim Aqui a gente tem uma bola Ei, e a bola me bate, hein? Cê tá doido, rapaz E caiu de novo, quer ver? Caiu de novo Ixi, já fui eliminado na primeira aqui, agora, hein? É, eu vi que eu não sou um bom jogador de Istanbul Guys, hein? Hehe Percebi que eu sou muito ruim Vamos lá Vamos lá, vamos jogar mais uma, pessoal Mais uma aqui pra gente É, mas primeiro a gente vai ter que sair aqui Que só estamos Expectando Vamos lá, de novo Escolhendo aqui a pista Espero que eu não escolha uma pista de gelo A mesma A mesma A mesma que a gente já jogou anteriormente Vamos lá Já tem nego caindo ali, hein? Cê tá doido, rapaz? Ixi É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, entendi, aqui tem que pular, aqui fica mais fácil Aí É, já deveria ter feito isso antes, mas Acho que não vamos ser classificados dessa vez Rapaz, é muito fácil de cair aqui, que louco, velho Aí fomos eliminados É isso aí, pessoal Gameplayzinho aqui pra vocês, jogando pela primeira vez Stumbleguys, eu confesso que De Stumbleguys eu não entendo é nada, pessoal Se você gostou do gameplay aí, deixa aquela força não Pelo desempenho no jogo, mas Pela vontade aqui de trazer o vídeo pra vocês, beleza? E vamos ficando por aqui então Até o próximo vídeo